Música O toda a minha vida é outra vez Encarada, despedida, desesperada, 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 desesperada Que vou te amar e cada vez Encarada, desesperada, 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 desesperada O toda a minha vida eu sei que vou chorar Encarada, desesperada, desesperada, desesperada Eu vou chorar Mas cada volta a tua te apagar Encarada, desesperada, desesperada E por causa da minha vida Eu sei que vou ser aqui Encarada, desesperada Encarada, desesperada E a minha vida Eu sei que vou ser aqui Eu sei que vou ser aqui O que é isso? 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 O que é isso?